O HOPONOPONO Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o HOPONOPONO. O HOPONOPONO é uma técnica de perdão que foi descoberta por um terapeuta nas ilhas do Havaí. E eu imagino que essa técnica era utilizada pelos nativos locais na volta de uma fogueira. Eu imagino isso porque nunca ninguém me contou, mas foi a imagem que me veio na mente quando eu ouvi essa técnica algumas vezes. Imagino que recitando os mantras ou as frases eles iam jogando naquela fogueira as coisas que eles não queriam. E são quatro frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É lógico que fica difícil e normalmente isso é uma coisa muito pessoal quando nós não gostamos de alguém e temos que conviver com essa pessoa por algum motivo, porque é um familiar, porque é um amigo, um conhecido, um companheiro de trabalho, de escola. normalmente a coisa nos pega por aí. As mais difíceis normalmente são é a aceitação daquelas coisas que estão dentro da nossa própria família. Isso realmente é o mais difícil. Então o Ho'oponopono ele começou através, a ser difundido muito através de um terapeuta que introduziu, isso tem um site na internet, dá para procurar, vai se encontrar essa história mais detalhadamente, eu vou fazê-la mais resumidamente possível aqui só para dar uma ideia. Então, esse terapeuta foi trabalhar num hospital onde tinha uma aula de loucos esquizofrênicos, aquelas pessoas que acabam se matando, matando os outros, enfim. As pessoas que trabalhavam lá elas andavam de costas para as paredes porque tinham medo de ser assassinadas. E ele começou, então, fez um contrato com o hospital e todos os terapeutas anteriores que tinham passado por lá tinham ficado no máximo 30 dias. E ele pegava a ficha do paciente lia a ficha do paciente e assumia aquilo como se fosse ele. E ficava, então, recitando mentalmente, inserido dentro daquele contexto daquela, por assim dizer, daquela loucura. Ele ficava, então, recitando aqueles mantras, né, que são aquelas quatro frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Como se ele fosse aquela pessoa insana, por assim dizer. Depois de um certo tempo dele fazendo aquele trabalho, porque, que eu me lembro, não é especificado um tempo justo, as pessoas começaram a ter alta, a poder visitar os seus parentes. As pessoas que trabalhavam no hospital ficaram mais acomodadas, já não saíam tanto, enfim. E aos poucos, aquela ala do hospital ficou tranquila até o momento em que aquela ala deixou de existir. Então, realmente, é uma coisa bem difícil se falar sobre o Ho'oponopono, mas não é impossível. Então, cabe a nós decidirmos se nós queremos perdoar ou não. Talvez o mais difícil no perdão, eu acredito que seja a parte mais difícil, é a questão da aceitação. Novamente, aceitação, jogando aí. E essa aceitação, ela tem que estar presente, porque senão a gente não consegue, porque o outro tem direito de ser o que ele é. É lógico, nós estamos falando aí da pessoa estar nos confrontando com violência física. Não se trata disso. Mas, às vezes, uma coisa que aconteceu no passado e que nós não conseguimos perdoar, e que está lá. e a coisa do ódio, do rancor, do ressentimento, ela é uma coisa muito sutil, porque nós achamos que nós temos direito de determinar o que o outro pode pensar ou não pode pensar. E isso, com certeza, nós não temos o direito. Nós podemos pensar, sentir, agir, de acordo com aquelas coisas que nós queremos fazer. É lógico que, se nós quisermos tomar uma atitude com relação àquilo que passou, em relação à pessoa, e isso tem lá suas consequências, sempre, é uma escolha pessoal. Que nós podemos ou não realizar. Aí vai ficar a critério de cada um. Mas aquele que desejar, se livrar daquele peso de dor, de sofrimento, de rancor, de ódio, é interessante trabalhar com o rancor, ou seja, com a desintegração desse ego. com, pelo menos, a aniquilação daquilo ali. Tem outras técnicas? Tem. Mas essa funciona muito bem. Então, para quem não conhece, pode pesquisar um pouquinho mais. Tem um site que fala sobre o Pono Pono. Acho que vários, hoje, vários terapeutas falam sobre isso. E ele é maravilhoso, realmente. Se você gostou da informação, deixa um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Muito bom. E essa é a minha tarde, hoje, aqui no Lago São Bernardo. Uma palinha para vocês aí do lado. Obrigado.